E aí pessoal, alguns assuntos importantes pela palavra de Romildo Bolzã, o que ele fala do governo do estado, o que ele fala de Douglas Costa, sobre a continuidade, sobre a reunião com Ferreira e também sobre a polêmica repactuação de contratos. César Cidade Dia, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes, fique com um novo parceiro do canal, a Golden Token Brasil, uma forma moderna e garantida de investimento. Seu dinheiro não rende na poupança? A solução é Golden Token Brasil, o primeiro token de minérios do Brasil e possibilita lucros todos os meses. E tem mais, uma promoção especial, quem comprar agora, ganha, ganha uma camisa. E quem fizer apenas o cadastro, concorre a uma camisa. Golden Token Brasil e este canal montando esta promoção. Portanto, entre agora na descrição desse vídeo, saiba tudo sobre a onda do momento. Compre Golden Token Brasil e lucre todos os meses. Gente, vamos lá. Presidente Romildo Bolzan concedeu uma longa entrevista hoje à Rádio ABC de Novo Hamburgo, ao jornalista Nando Gross e falou sobre muitos pontos importantes e que o torcedor do Grêmio tem, sim, muito interesse. Falou sobre a reunião de Ferreira e o que falar sobre isso. Falou também da polêmica repactuação. Mas antes, também falou sobre o governo do Estado. Olha o que disse o presidente. Já comuniquei ao PDT que não existe possibilidade de eu ser candidato ao governo do Estado. Irei cumprir o mandato com o Grêmio. Então, exatamente aquele termo que a gente já tinha colocado na semana passada, mesmo com todo o assédio do PDT, o presidente cortou qualquer possibilidade. A missão do presidente Romildo é colocar o Grêmio de volta à primeira divisão. É isso que o presidente tem dito e hoje, mais uma vez, confirmou essa situação. Sobre Douglas Costa e o casamento, o presidente também falou. O Grêmio, segundo ele, não tem conhecimento oficial de nada. Porém, a regra geral é que, a partir do dia 10, os jogadores que possuem vínculo com o Grêmio se reapresentam e fazem a pré-temporada de 30 dias. A pré-temporada, segundo o presidente, não é um regime fechado, mas é um regime de semi-concentração. Deixa claro que nada de liberação para Douglas Costa. Fica difícil até de entender, porque todas as palavras do Grêmio, elas trabalham nessa linha. A partir do dia 10, não tem liberação, não tem folga, vão trabalhar 30 dias para o Grêmio chegar forte na temporada. Essa é a regra. O Grêmio cansou de deixar acontecer de concessão. O Grêmio passou 3, 4 anos liberando concessões. Agora não vai mais fazer. É simples. O Grêmio apanhou por fazer isso e não vai mais fazer. Essa é a realidade. Uma pergunta que eu achei muito legal feita na entrevista, ela dá conta da continuidade. Por que o Grêmio manteve o departamento de futebol e também Wagner Mancini? O que fez Romildo Bolzano pensar dessa maneira? Olha a resposta. Temos duas terras arrasadas. A primeira é o resultado, o rebaixamento no caso, que jamais poderia ter acontecido. E a outra situação é saber que há alguns processos corretos e que foram para o final do Brasileirão com o Mancini e com o Denis. Ele considerou acertada a posição, então, de colocar o Denis e também colocar o Mancini. E aí ele acrescenta. Nesse particular, a gente aproveita o que tem de bom e corrige o que tem que corrigir. Nesse sentido, a avaliação que fizemos para continuar... Nesse sentido, foi essa avaliação que fizemos para continuar com a comissão técnica e com a direção política de futebol. Ou seja, segundo o diagnóstico do presidente do Grêmio, fez bem para o Grêmio a chegada de Mancini e de Denis Abraão e ele vê mais pontos positivos do que negativos e, por isso, a manutenção do trabalho. Acho que aí existe uma supervalorização sem um entendimento. Mas essa é apenas a minha opinião. Não é o que pensa o presidente do Grêmio e os seus diretores. Entenderam que com o Mancini o Grêmio melhorou e apostam que ele dê esse resultado ou que ele evolua neste resultado. Também é preciso dizer por aqui o resultado da reunião com Ferreira. Isso mesmo. O que o Grêmio pensa? Como que o presidente leu a reunião com Ferreira, a reunião que busca renovar o contrato do atacante pelo lado esquerdo do time tricolor? Olha o que disse o presidente sobre a reunião com Ferreira. Entendemos que o Ferreira é fundamental para essa temporada. Foi uma reunião produtiva, boa e muito organizada, com uma capacidade de entendimento sobre as coisas que se vivem no clube e que têm boas perspectivas. O presidente faz uma linha otimista, assim como tem passado essa situação envolvendo todas as pessoas que estão nesse caso. O Grêmio fez uma proposta de praticamente 300 mil reais, foi bem recebida pelo staff do jogador e a tendência é que a gente tenha uma solução favorável na semana que vem, porque me parece que o encaminhamento da renovação ele é real. Esse otimismo do presidente, mesmo que contido, porque conhece o histórico dessas situações, ele indica que o Ferreira vai renovar. O que a gente pode esperar? E é evidente isso. O Ferreira viu que o mercado diminuiu, de certa forma, e agora tenta compor com o Grêmio para ter tranquilidade para trabalhar em Porto Alegre. Me parece que essa é a lógica e a tendência é de renovação, o que a gente fica muito feliz com isso, porque Ferreira pode agregar, pode ajudar, sem dúvida, o time tricolor. Vocês sabem que ele com a cabeça boa, pensando só aqui, talvez as coisas sejam muito boas para ele e, por consequência, para o Grêmio. E, por fim, a polêmica repactuação salarial. Olha o que disse o presidente e, para mim, esse é o ponto importante desse conteúdo que nós estamos produzindo agora. O Grêmio estabeleceu como uma premissa que tem até o mês de março para fazer a adequação orçamentária da folha de pagamento. Lembram, né? O Grêmio saiu de 15 milhões, vai a 7 milhões e meio de reais a folha de pagamento. Essa é a regra do Grêmio. Readequando esta situação, podemos fazer algumas situações de repactuação e diferimentos dos contratos, ou seja, pega parte do contrato e joga para o futuro, assim como fez quando parou na pandemia. Pega parte do contrato e joga para o futuro. Não é uma questão apenas ao Douglas Costa, caso ele não permaneça conosco e não tenha uma possibilidade de negócio. Mas com vários jogadores será assim. Ou seja, aquela informação de que jogadores acima de 450 mil terão, serão convocados aí a se reunir para o Grêmio conseguir diminuir os seus salários neste período de série B para depois pagar o valor que for repactuado. Claramente é essa situação. Tem, continua, pelo menos seis atletas que possuem valores salariais um pouco além do que entendemos como um parâmetro possível. Jeromel Kahneman, acho que o Tiago Santos está nessa situação. Não sei se o Lucas Silva não está. Tem o Douglas Costa. Ou seja, o Grêmio criou um teto, está aqui, está escrito. Criou um teto. O Denis Abrão para a Band disse que não sabia o que era isso. Está aqui o teto. O presidente disse, tem pelo menos seis atletas que possuem valores salariais um pouco além daquilo que entendemos como um parâmetro possível hoje. O Grêmio para botar uma folha de sete e meio tem que baixar o salário de mais seis. Está aqui. Está escrito isso. E em cima disso, o Grêmio começa já a se reunir. E agora vem o mais forte. Ele afirmou que iniciou as conversas, mas não avançou. Ou seja, ainda não tem solução nenhuma para os seis jogadores baixarem o salário. Seis jogadores o Grêmio precisa baixar. Alguns de forma importante. Outros me parece que nem tanto. Agora, essa lista aqui é uma lista que precisa da solução. E em cima dessa situação é que a gente vai tentar entender. A repactuação proposta pelo presidente Romildo será ou não aceita pelos jogadores? Lembrando, eles estavam, todos eles, no fracasso do Grêmio em 21. Todos foram rebaixados junto com o Grêmio. Seis jogadores acima do teto proposto pelo Grêmio. E aí? O que dizer? Essa, para mim, é a questão da hora e a gente precisa resolver. O Grêmio não vai conseguir pagar, a partir de março, salários muito altos. E fica evidente isso, a partir da palavra do presidente Romildo Bolzano. César Cidade Dia, falando de Grêmio, aqui no YouTube.